A LENTA DE MERLIN E a entrevista está legendada aqui no Youtube, então procura Eu primeiro lancei pelo Instagram, mas está no Youtube também O Jock é uma pessoa muito legal, sabe? É um desenhista que já tem um trabalho bastante longo, desde os anos 90 na Argentina E que várias publicações estão sendo feitas aqui no Brasil, aos poucos Mas basicamente todo o trabalho dele está sendo publicado aqui no Brasil por diferentes editoras E é um trabalho bem legal, é uma arte bem interessante E ele faz muita parceria com, justamente, Rodolfo Santullo Que tem essas duas histórias Ele trabalha também com sci-fi e outras coisas Mas dessa vez eu trouxe as fantasias, as aventuras fantásticas A Cabelo do Ladrão foi publicada pela Jambô em 2018 Tem uma continuação já na Argentina, já foi publicada por lá Acho que, se não me engano, foi em 2019 a continuação Esse aqui é de 2015, mais ou menos, na Argentina E é perfeito, é uma perfeita escolha da editora Jambô Que trabalha principalmente com material de RPG Então eles têm várias histórias direcionadas a isso Bem, não é à toa, tem o Rogério Saladino Eles fazem a Dragão Brasil, né? A atual Dragão Brasil Tem o RPG da Tormenta E o Cabelo do Ladrão, pra quem joga RPG Vai se reconhecer muito nessa história Principalmente num cenário que é tão clássico Pro RPG, em especial D&D ou Tormenta No caso da Jambô Mas nesse caso, enfim, a gente vai acompanhar Várias historinhas que dá pra ser lida de forma independente São vários pequenos capítulos de 10 páginas, 6 páginas Vai variando Com personagens estereotipados Desse cenário de fantasia E com as suas várias aventuras Mas são aventuras É um ladrão Dois ladrões tentando roubar uma bruxa Que acabam se enfiando no meio de várias confusões Inclusive são esses ladrões Eles são recorrentes Vez ou outra eles voltam E são os mais engraçados É o Bolgir, mão leve E o Ednor, o perguntador Depois a gente tem A caravana mágica Do Dinheiro Mágico Que é uma... É um grupo de ladrões tentando assaltar essa... Essa caravana Com uma elfa que acerta só no terceiro tiro E tem essas peculiaridades bizarras Que é típico de grupo de RPG Que torna único cada um daqueles personagens Brigas em tavernas Tentativa de vender o lote O que foi roubado E não consegui Consegui um décimo Um centésimo Do valor que poderia ser... Poderia ser conquistado Tem... Vários... É uma... Comédia... De erros Mas é uma comédia Não com... Humor escrachado É um humor sarcástico Todos os personagens aqui Tem um humor sarcástico Não à toa A revista da Jambô Ela fala que é uma mistura De um Senhor dos Anéis Com um Quente Tarantino Um pouco de épico E muito humor É esse humor De descrença Com os próprios personagens Sem ser... Sem ser um humor físico necessariamente Sem ser com piadinhas Então... Divertido Bem... Bem engraçado Como eu disse Tem uma continuação Tem mais histórias Que foram publicadas na Argentina Não sei se Jambô vai trazer pra cá Quando... Ou se... Mas só essas... Essas histórias Já é suficiente Elas são independentes Mas... Lendo... Uma atrás da outra Existe uma continuidade Personagens... Eles... A gente reencontra esses personagens Né... De um conto pro outro E eles... Evoluíram No sentido que a vida dele Se transformou Continuou Bem... A segunda história É a lenda de Marilyn O início Jock Santullio também Contando a... História do jovem Merlin O Merlin... Nesse... Né... O mago que vai ser... Responsável por criar Camelot Nesse caso Ele ainda é um criador de porcos Ou... O... Com... Um órfão Contratado Para criar porcos É o mais... É o cargo mais baixo possível Que pode encontrar E aí ele se encontra Ele... Se encontra... Ele faz amizade Com um ladrão Que é o Hector Que também está destinado A ser... Um dos Cavaleiros Da Tábula Redonda E a gente vai acompanhar Essa... História dos dois personagens O... Merlin vai ter que fugir Do lugar onde morava Depois vai tentar... Vai aceitar ajudar A Lana Que é uma metamorfa E aí a gente tem... Criaturas transmorfas Magos, ladrões, mercenários Todo esse cenário Anunciando O potencial Do Merlin Para o futuro Claro Se ele sobreviver As aventuras Que estão... Acontecendo, né? Os desafios que estão acontecendo Nessa história Ele me lembrou Embora com um direcionamento Completamente diferente O seriado do Merlin Da BBC E eu acho que vale a pena Assistir esse seriado Ele é mais... Ele é voltado Para um público Mais infantil juvenil Ele é mais simples É o monstro da semana Mas são cinco temporadas Que vai mostrar justamente Esse Merlin Que não pode fazer a magia Porque no... A Camelot Que ele... Que ele vive Ela é... A magia é proibida Tem o Rei Uther e tal Tem a amizade dele com Arthur Assistam Ela é divertida Dá para você deixar rolando Enquanto estiver almoçando E sem preocupação De assistir em maratona Vai assistindo ao longo do... De 2023 inteiro Que vocês vão... Vocês vão se divertir Bem... E o que vale... É... Apontar E como a... Essa... Essa edição também Tem uma continuação A... Isso aí está sendo agora Na Argentina A continuação de Merlin E vamos esperar que a VEC Que trouxe em outubro de 2022 Fez o lançamento do Merlin no início Vamos torcer para a VEC Trazer rápida Essa segunda... Essa segunda história Só para vocês verem O Jock Ele fez um desenhinho Aqui Bem... Bem... Bem legal E tem também Uma... Uma arte original Que ele me deu Em tamanho A3, né? Que eu mostrei Naquele vídeo Quando a gente voltou Quando eu voltei Da Comic Con Assistam lá Fazer esses... 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 Esses links Para vocês assistirem Os outros vídeos Bem... Olha só a arte Que legal Todas as duas narrativas São bem divertidas Todas elas têm Uma certa leveza Ela não Tem o seu lado sério O seu lado perigoso Das histórias Principalmente Merlin Mais Merlin Do que Caverna do Ladrão Mas... Existe um tom Leve De aventura Que... Pelo menos no cinema Faz tempo Que a gente não tá vendo Muito... Muito disso A gente tá vivendo Um tom Muito... Sarcástico De tudo Que... Ou é... Comédia Ou é... Sombrio e realista A culpa é do Nolan, né? Desde do... Do Batman que ele fez Lá no final dos anos 2000 Ou de 2005 Acho que foi o primeiro Batman Mas enfim Eu queria ver mais Filmes e seriados De aventura Como esse Esse tom de história Que o Santulio Imprime e o Jock Nos traduz Em desenhos A arte do Jock Inclusive Ela tem uma estilização Muito... Muito interessante Porque As figuras ainda são humanas Mas existe uma Simplificação no traço E uma... É... Caricaturização Bem... De leve Que vai dar essa... 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 Essa identidade Pro traço do Jock Que ajuda a gente A nos ambientar Nesse cenário mágico Essas criaturas De variados tamanhos O próprio tom da história Embora ele trabalhe com essa Questão de... Um traço um pouco mais Voltado para a caricatura Um pouco mais simplificado As proporções de criaturas De tamanhos completamente diferentes Elas... Elas não se perdem E isso... Isso é um traço Bem interessante Isso é uma característica Muito boa Do desenhista Além disso... Bem... Embora eu tenha gostado Do traço branco e preto Que era o que eu conhecia O Jock Das outras obras Que eu já comentei aqui no canal Os... Quarenta caixões Teve... Câmulos Teve reflexos Teve os caçadores O caçador de ratos Que eu agora Esqueci exatamente o nome Embora eu goste desse... Traço... Em branco e preto Onde ele tem um predomínio Muito maior do branco Ao invés do usual Com alto contraste Do... Do preto e branco Que a gente vê Muito mais nesses... Autores Que... Utilizam... A técnica só do... Do... Do PB As cores... Que ele colocou no Merlin Elas dão ainda mais vida Os desenhos Que já é... Já são dinâmicos Mas ele tem uma... Traz essa composição De velocidade Na narrativa Que aproxima muito Dos álbuns europeus Inclusive O próprio tamanho Que foi escolhido pela VEC O próprio... Eh... Jock falou que é um tamanho Muito maior Do que foi publicado Nos outros locais Acho que foi publicado Na Argentina Bem, na entrevista Ele chega a comentar Os outros... Países que foi... Que o Merlin foi publicado E esse álbum maior Ele favorece a arte Sendo colorido Então a gente vê Detalhes maiores Do traço Do autor E que... É muito... É muito... Legal Tanto é Que parece mesmo Ser um álbum europeu Enfim Esse foi Merlin O início de cavernas Do ladrão Duas obras Do Rodolfo Santullio E do Jock Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapado Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudium Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Ou quase todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, o Rafael do Multiverso 38 E outras... Várias pessoas convidadas A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos Tem sempre recomendações Então essas recomendações São atemporais Vocês podem ver a qualquer momento Da... E qualquer um dos episódios Que já foram lançados Procure no Spotify Ou no Radio Ou qualquer outro agregador de áudio Link da Amazon Esse material Você encontra pela Amazon E comprando por lá Ajuda bastante O canal Inclusive A lenda do Merlin No início Da VEC Teve o pré-lançamento Pelo Catars Se não me engano Isso foi lá Para outubro Mais ou menos Eu acabei pegando só com o... Com o Jock mesmo Na Comic Con Mas enfim Procura É... Entra lá pela Amazon Que ajuda muito A eu trazer sempre coisas novas Outros quadrinhos e tal É isso A gente vai ficando por aqui Até mais Bons quadrinhos